Tem um Sorondo na frente dele, deu um corte no Sorondo, deu outro, deu mais um, vai tocar para o gol, Renan, o goleiro do Inter. Vem com o preparo físico, um dos destaques para mim, individuais da partida, junto com o Marcos Assunção. Olha a jogada do Kleber, cortou para a direita, cortou para a esquerda, cortou para a direita, o goleiro estava saindo com o biquinho da chuteira, vamos ver por esse ângulo agora. Olha o posicionamento do goleiro.